A CPMI dos Atos de 8 de janeiro retoma as reuniões na próxima terça-feira já com o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A gente vai trazer as informações com Yasmin Costa. A CPMI do 8 de janeiro retorna aos trabalhos com o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. A sessão está marcada para a próxima terça-feira, dia 1º de agosto. Foram apresentados cinco requerimentos para a convocação de Saulo da Cunha. Os parlamentares argumentam que o depoimento de Cunha é importante, pois ele era o diretor da ABIN no dia 8 e a agência produziu diversos alertas sobre riscos de ataques a prédios públicos de Brasília, inclusive na véspera das invasões e depredação de patrimônio público. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, disse que a partir de agosto o colegiado terá dias intensos. Em entrevista à Agência Senado, a parlamentar confirmou que documentos sigilosos encaminhados à CPMI abrem novas frentes de investigação. A comissão tem pelo menos 800 requerimentos pendentes de votação. A maior parte deles sugere novos depoimentos. A oposição quer ouvir pelo menos sete ministros do presidente Lula. Os governistas, por outro lado, querem a convocação dos governos. O general Augusto Heleno, que foi ministro do GSI durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E há também um pedido apresentado durante o recesso parlamentar que sugere a convocação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vou conversar com os nossos amigos agora, Dora Kramer, Nelson Kobayashi. Que bom recebê-los aqui nessa sexta-feira. Cadê? Pode botar na tela dividida aí. Opa, primeiro vamos com a Dora. Então, Dora, muito boa noite pra você. Seja muito bem-vinda. A gente viu recentemente uma treta em torno daquele grupo, né, em que havia participação inclusive de integrantes da inteligência e de outras pessoas ligadas à segurança pública no Distrito Federal e também do Governo Federal, por conta das informações que foram passadas ali e que de alguma forma não serviram pra se evitar que as pessoas invadissem as sedes dos três poderes. Como é que você entende a importância, então, da participação agora desse ex-diretor da ABIN na CPMI dos Atos do 8 de janeiro? Muito boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite ao Kobayashi. Esteja ele aonde estiver. Ah, tá aí já. Ótimo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, Evandro, essa CPMI, ela tem dois problemas. Quer dizer, tudo é importante, porque ela, por enquanto, não produziu um alfinete, tá? Ela foi instalada em maio e não produziu um alfinete no sentido de se chegar ao esclarecimento. O que não quer dizer que não possa produzir. Já vi CPIs que estavam andando em círculos, que estavam meio perdidas e, de repente, aparece ali um fato, um depoente, um documento que dá rumo na coisa. Mas o que ela tem hoje são dois problemas. De um lado, um excesso de material que chega aí, você viu, Yasmin, acabando de falar, 800 pedidos de depoimentos pendentes, tem uma documentação, dizem que tem 3.500 páginas essa documentação. Então, isso é muito difícil de ser organizado e manipulado e transformado em algo que seja útil ou objetivo. O outro problema é exatamente a escassez, no quê? De informações sobre o andamento dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes não quis compartilhar as informações, muito justamente porque as investigações estão em andamento. Você sabe, né? Caiu na CPI, com cofre, sala secreta, não tem isso. Uma hora vai para a imprensa, uma hora é divulgada. Então, é isso que eu vejo nessa CPI. Não tenho muita expectativa com relação a um depoimento, a esse depoimento específico, sabe? Porque CPI é um conjunto, né? Quer saber o seu ponto de vista. A Dora lembrou algo interessante que foi trazido na reportagem da Yasmin, que é a quantidade de convocações que já foram solicitadas. E a gente acaba acompanhando na CPI essa briga entre situação e oposição para tentar trazer pessoas que, de alguma forma, vão prejudicar o lado oposto. E por isso, essa quantidade de gente que foi sugerida e pouco avanço em termos de informação, de conteúdo. Como é que você está analisando o trabalho e você acredita que esse ex-diretor da ABIN possa ajudar a esclarecer algo que ainda está faltando ser explicado? Boa noite. Olha, Evandro, boa noite a você, a Dora Kramer. Estou aqui, viu, Dora? E a toda a audiência do jornal Jovem Pan. Sobre a CPMI dos atos do dia 8, talvez esta oitiva do ex-diretor da ABIN seja a primeira que pode começar a elucidar os fatos dos atos do dia 8, propriamente dito, porque na visão da relatoria e da presidência da CPMI havia necessidade de se estabelecer uma ordem cronológica antecedente, inclusive, aos atos do dia 8. Por isso é que muita gente que foi convocada e que foi ouvida nada tinha a ver, de fato, com os atos do dia 8. Pessoas que estavam no governo no exercício anterior, pessoas que estavam no governo no mandato do Jair Bolsonaro e não já neste janeiro de 2023. E agora o ex-diretor da ABIN tem muito a contribuir, primeiro, para dizer se eles sabiam ou não, com antecedência, da possibilidade dos atos acontecerem tal como aconteceram. Segundo, se sabendo a quem eles avisaram, se eles avisaram, aliás, aos órgãos do governo federal, à polícia do próprio Distrito Federal e a quem quer que seja. Isso vai começar a dar um desenho nessa CPMI de responsabilidade por omissão, que é o que se tem dito a respeito das forças de segurança. Talvez seja essa uma primeira esperança de começar a elucidar os fatos. Já em relação a esse tanto de gente que está sendo requerido como depoente, claro que a maior parte disso é para tumultuar os atos da CPMI. Esse diretor da ABIN talvez seja um bom nome, diferente de tantos outros que a gente vê sendo cotados aí para serem ouvidos. Koba e Dora, muito obrigado pelas informações até agora.